Segura a calceta lá menina, celas de ouro Olha meu vaqueiro, que é vaqueiro, tem que ter réu no bolso Um apageiro, um alazão, vaqueiro de verdade tem que ter uma boa cela Uma bota de couro, peneira, chapéu, timão Olha meu empresário, né do Rios, se é top, é top shows Mais uma na empresa, papai, respira, capitão Olha vaqueiro, que é vaqueiro, o mundo enxerga, representa Me conta moral aonde os outros não aguentam Vaqueiro de verdade, quando chega é sem misera Pode descer cachaça, que hoje eu tô de fera Olha o vaqueiro de lá, vaqueiro daqui, vaqueiro sabe enxergar Sabe sair, ele sabe se importar com os amigos que tem se vaquejada Vai arrumar, esse vaqueiro vai também Olha o vaqueiro, que é vaqueiro, tem que ter réu no bolso Um apageiro, um alazão, vaqueiro de verdade tem que ter uma boa cela Uma bota de couro, peneira, chapéu, timão Olha o vaqueiro, que é vaqueiro, tem que ter réu no bolso Um apageiro, um alazão, vaqueiro de verdade tem que ter uma boa cela Uma bota de couro, peneira, chapéu, timão Chega meu vaqueiro, um alazão Vamos nessa classe, o farra e cela se uniu Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ter réu no bolso Um apageiro, um alazão, vaqueiro de verdade tem que ter uma boa cela Uma bota de couro, peneira, chapéu, timão Vaqueiro que é vaqueiro, não anda sem uma dama Vaqueiro é namorador, vaqueiro é bom de cama Vaqueiro de verdade, ele anda sempre na trilha Vaquejada tá no sangue, é herança de família E vaqueiro de lá, é o vaqueiro daqui Vaqueiro sabe chegar, sabe sair Vaqueiro sabe se faltar com os amigos que tem Se vaquejada vai arrumar O vaqueiro vai também Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ter réu no bolso Um apageiro, um alazão Vaqueiro de verdade, tem que ter uma boa cela Uma bota de couro, peneira, chapéu, timão Olha o vaqueiro que é vaqueiro, tem que ter réu no bolso Um apageiro, um alazão Vaqueiro de verdade, tem que ter uma boa cela Uma bota de couro, peneira, chapéu, timão Eita meu parceiro GL, tamo junto papai Vem chegando que seu laço de ouro tá chegando Sucesso menino Prepara que seu laço de ouro Mais uma da Top Show Vai, vai, balaço de ouro Essa é a história da vaqueira que tinha um paredão Só tocava forró pesado, pisa de embatidão Raluques equipada com fundo cheio de som O louro e o moreno deliravam Quando a vaqueira passava Pois desceu, foi do cavalo e já montou na sua barca Estilo diferente, conquistando muita gente Com seu boné de vaqueira, de Rolex e corrente Então sente, então sente O perfume da vaqueira exalando minha gente Então sente, então sente O grafim no paredão, nos médios, talando na mente Então sente, então sente O perfume da vaqueira exalando minha gente Então sente, então sente O grafim no paredão, nos médios, talando na mente Essa é a história da vaqueira que tinha um paredão Só tocava forró pesado, pisa de embatidão Raluques equipada com fundo cheio de som O louro e o moreno deliravam Quando a vaqueira passava Pois desceu, foi do cavalo e já montou na sua barca Estilo diferente, conquistando muita gente Com seu boné de vaqueira, de Rolex e corrente Então sente, então sente O perfume da vaqueira exalando minha gente Então sente, então sente O grafim no paredão, nos médios, talando na mente Então sente, então sente O perfume da vaqueira exalando minha gente Então sente, então sente O grafim no paredão, nos médios, talando na mente Olha aqui é papapá, na pegada da Rossi Papapá, na pegada da maybe Rossi Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão Acorda menino que essa é do vaqueiro Célula, senhor Vem juntinho, vem juntinho, vem juntinho Se arruma vaqueirinha Hoje tem vaquejada Se tem forral no mato Eu não pergunto nada Doida e uma paz, a festa começou A galera aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe do boy sim do paredão Mas não é pareia do vaqueiro Campeão olha no papapá, na pegada da Rossi Papapá, na pegada da meia de Rossi Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão Olha no papapá, na pegada da Rossi Papapá, na pegada da meia de Rossi Papapá, aumenta o paredão As novinhas piram dentro do meu caminhão Socorro Você faz bagaçalos para nós Laço de ouro Se arruma vaqueirinha Hoje tem vaquejada Se tem forral no mato Eu não pergunto nada Foi, caiu na paz, a festa começou A galera aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe do boy sim do paredão Mas não é pareia do vaqueiro Campeão olha no papapá, na pegada da Rossi Papapá, na pegada da meia de Rossi Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão Olha no papapá, na pegada da Rossi Papapá, na pegada da meia de Rossi Papapá, aumenta o paredão As novinhas piram dentro do meu caminhão Carreira, produções, galeguinho tá assim comendo Nós tamo junto, galera Esse é o nosso de hoje Papão, divulgações, Tiago Prime O empresário Neto Rios Vem chegando, vem chegando Que o bicho tá pegando papai 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 Que o bicho tá pegando papai